Eu tô em choque, é sério, eu tô em choque, eu acho que nós nunca tivemos referências tão claras A Family Diner como no vídeo que eu vou te passar hoje, é sério, gente Fica aí até o final do vídeo, tem muita informação sensacional que foi soltada numa live Não é do Dalco de caridade, mas que revela um detalhe sobre Security Breach no Five Nights at Freddy's Então galera, já sabe, deixa aí embaixo seu joinha, já se inscreve no canal e cara, tá insano Vem comigo pra acompanhar Muito bem, senhoras e senhores, vocês sabem que semana passada nós tivemos o State of Play da Sony Trazendo maiores detalhes sobre como vai ser a franquia de Five Nights at Freddy's E nós temos notícias altamente relevantes, tá? Pela primeira vez nós tivemos tanta notícia como vamos ter hoje, tá? Olha, tô vendo aqui as imagens que eu vou mostrar pra vocês, meus amigos O negócio tá absurdo, na verdade, tá absurdo, senhoras e senhores Bom, vamos lá então, senhoras e senhores Vocês devem conhecer também o famoso Dalco Dalco é um canal britânico, mas é um dos maiores, se não o maior canal de Five Nights at Freddy's do mundo E ele tem acesso a algumas coisinhas, né? Alguns detalhes mais aprofundados sobre a Steel Wool Studios Pra você que não deve saber, Steel Wool Studios é a produtora oficial de Five Nights at Freddy's Inclusive, o Scott Cato que havia se aposentado, voltou! Ele voltou, cara, ele voltou e tava lá na live do Dalco, véi É um sem-vergonha, um senhorzinho sem-vergonha Essa peca esse cara, essa peca Ele fala que vai ou não vai, vejo você no flipside Hummm, hummm Todos sabemos, todos sabemos que isso aí é troll, é troll do Scott Cato Bom, olha O que eu vou mostrar pra vocês agora são imagens oficiais do jogo, tá? As senhoras oficiais do jogo A grande questão, realmente, é que a gente nota que esse jogo Diferente de quase todos os outros de Five Nights Esse jogo, ele conecta os outros jogos da franquia Ele cria uma timeline, talvez, que definitiva, né? Pra franquia de Five Nights at Freddy's Mas, a gente não pode esquecer também, hein, não é? Eu já vi críticas, né, de streamers falando assim Que esse Five Nights, ele tá muito coloridinho, né? Ele tá muito diferente Mas eu acho que essa mesmo é a estratégia Criar um universo que já existe, que a gente já conhece Que os fãs envolvem sempre Mas, evoluir ele e deixar certas coisas oficiais, né? Eu acho que esse é o papel muito fundamental Que a gente tá tendo nesse Five Nights at Freddy's, ok? Srs. e senhores Então, não se assustem com o que a gente vai ver Mas, pela primeira vez, a gente tá tendo um aprofundamento enorme Da enorme relação ao que você espera sobre Five Nights Eu mesmo fiquei surpreso de ter tanta informação como eu vi aqui, tá? Eu fiquei meio assim Nossa, velho, bastante coisa Então, vamos lá Olha só Primeiro de tudo, o Dalco Ele, inclusive, assumiu que em novembro Vai ter uma entrevista com a Steel Studios, cara O cara é sensacional, né? Quem diria? Se o brasileiro tivesse Steel Studios, quem diria, né? Quem diria, né? Mas não, não, não Teremos que brasileiros, você sabe É o terceiro mundo Então, infelizmente, não vai Porque não falamos inglês? Enfim, olha só Logo de cara, temos alguns All Papers aqui Olha só Bone de boliche, mas não é o bone Tipo, vocês sabem É tipo, é o bone original Eu acho Suponho, eu Seja original E pela primeira Aqui, ó Temos a Roxane Wolf A Glamrock Chica Montgomery Gator Glamrock Freddy O El Chip, cara O El Chip Aquele do FNAF 6, cara Chica C Ela vai se tocar no oceano Então, olha aqui o meu cachê Que é muito interessante O que será que é isso? Bom Não sei Mas, de todo modo Olha que legal Olha que interessante, senhores É muito interessante mesmo Temos mais coisa aqui pro lado Olha aqui, ó Temos também alguns posters, cara Olha isso Never Stop Smiling The Customer's Always Right Nunca pare de sorrir O cliente sempre tem razão A Fazbear Entertainment Não se responsabiliza Por roubos ou perdas de itens Hum O Moondrop Sleep Time Está na hora de dormir Limpe as suas patas Olha só Ou alguma coisa a mais Or else Ok Comidas Fitness E segura aí Temos também o Sun Drop aqui Grandão, cara Olha isso Os caras fizeram uma arte Pra cada poster Isso pra mim já vale ouro De verdade Na moral Na moral Isso aqui deve ser genial, né Pinturar aquilo Nossa, ia ser muito legal Isso é muito legal E aqui um detalhe Que eu queria comentar com vocês Muito interessante Senhoras e senhores Eles mudaram um pouco A fisionomia Do Bonnie, né O Bonnie Vocês sabem Talvez eles tenham feito isso Porque ele é um coelho mesmo Mas ele tem, né Um pompom Preto no nariz, né Sempre teve A Chica tem o bico O Freddy tem esse Esse pretinho, né No nariz Esse pompom no nariz O Bonnie também tinha Mas eles mudaram E vocês sabem do que estou falando Estamos no FNAF 9 Isso aqui é do FNAF 1 Entendeu Onde eu quero chegar Tá em santo Tão absurda As ligações que eles fizeram Com os outros universos, cara Com essas áreas oficiais Que na minha opinião Na minha opinião Como influencer É sensacional A gente finalmente Tá tendo essas imagens De maneira Clara Oficial Interligando todos os jogos Da franquia, cara Uma coisa que nunca acontecesse Aconteceram muito faro Muito raro É raríssimo Eu tô feliz demais Temos aqui também Esse The Wonderful Fraudfire Singing Show Music Food Barrage Entertainment Os tickets são 50 centavos Ok Five Nights at Freddy's Security Breach Ok Tem aqui os créditos Tem alguma coisa atrás Não sei ali Mas olha isso aqui, cara Isso aqui Eu não sei O que é isso aqui Isso aqui não deveria existir Eu não sei não É sério, senhoras Aproveite O entretenimento perfeito Com a família Com Comidas Inalteradas E frescas Com Incríveis Enquanto assiste Uma Serenata No nosso local Com o Freddy Cantador Será que é isso? Desculpa se sou ruim Do inglês, tá? Mas olha isso, cara O negócio tá diferente O negócio tá surreal, né? Olha isso Eles tão fazendo Essas artes todas E olha a próxima Mas não deve ter A próxima A próxima imagem Senhoras e senhores É de cair o queixo Pela primeira vez Não pela primeira vez Mas Por uma das primeiras vezes Nós tivemos essa imagem aqui Junte-se a nós Na Fredbear's Family Diner Vocês sabem O que é isso, né? Vocês sabem O que é isso, né? A Family Diner Só de Senhoras e senhores A Mordida Nós já tivemos Outras referências A Family Diner Claro A morte Do Ivan Muitos se chamam de Ivan Outros se chamam de Chris Não vou entrar em confronto com isso Mas a criança chorona Ah, supostamente Se chama Ivan, ok? Então eu vou falar Ivan Porque eu acho que agora É o mais aceito Mas pode ser Ivan Ou Chris Não vou entrar nesse mérito Não me importa, ok? Mas senhoras e senhores Cara Fala sério, hein? Essa imagem é até ok Essa imagem você aceita É um posterzinho É um urso Ok Um urso mesmo, certo? Que não é amarelo Como muito supunham Ok Supunham 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 Acho que é supunham Mas O que vem a seguir É o que me deixou assustador É esse? Não Ó Hungry Order Now Nós fazemos entrega É Olha só Já tinha Ai fute Em 1983 É 1883 Olha lá Bacana Mas essa Essa imagem Eu fiquei assustado Cara Essa imagem Não parece o Spring Bonnie Parece O Glitch Trap Se você olhar A fisionomia dele É mais o Glitch Trap Do que propriamente dito O Spring Bonnie São senhoras Não é? Não é? Eu tô ficando louco? Não é? Mas é aí que tá Mudaram a fisionomia Né? Do Spring Bonnie Que nós conhecíamos Porque o Spring Bonnie Que nós conhecíamos É o Spring Trap Concorda comigo? A não ser Que eles Sempre fossem assim Né? Pelo menos O traje animatrônico Dele Que nós sabemos Que podia ser os dois Ter as Spring Locks Nele Mas mesmo assim Mesmo assim Mudaram a estrutura dele E isso vai justificar E isso vai justificar Outro cento e noventa e cinco mil coisas Porque o Spring Trap Tem esse formato A gente sabe disso Entendeu? É assustador É assustador É assustador Não é cara Eu considero Saber que o Glitch Trap Só tem o formato Que tem devido a esses posters De 1983 Cara, acorda Brasil É sobre isso É sobre isso Brasil Adiante nós temos Algumas imagens Que vazaram do FNAF AR Ok O Help Wanted Temos esse curioso Cadeado aqui Uma poltuna muito curiosa E uma chave Que possivelmente Deve abrir esse cadeado DLC DLC É E por último Temos aqui alguns Memezinhos Curiosos Bacanas Esse aqui eu achei bem bacana Na verdade É uma caixa de música Que você vai girando 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 Explode Memes Da sua cara Cara Eu não sei o que isso Significa Mas Nós temos algumas coisas Legal Temos a Roxy Temos aqui a Glendoro Tica Temos aqui o Monty Como é que o Shai Chamou? De Roxy De Glendoro De Chica E temos aqui o Monty Ok E os Memes Aqui né Do Vocês sabem Do Do Fred and Friends On Tour Ok Temos aqui também Um emoji Esse movimento É aquele papagaio Que foi assim Só que botaram a cabeça Do Fred E temos um 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 Help Diferente Aqui Provavelmente Depois de ter caído Daquele hang Ali Aqui ó Cadê Aqui Depois é Deve ter caído Bom Eu não sei Eu não sei Agora Cada vez que sai Mais informação Eu fico mais confuso Com esse jogo É inacreditável O que a Steel Studios Está criando E eu quero Que vocês acompanhem Toda essa trajetória Comigo aqui no canal Porque a gente Vai Ver O jogo Quando estrear Eu vou comprar Na pré-v Nem que eu compro Playstation 5 4 A gente vai jogar Aqui na estreia Vamos fazer lives Aqui no canal E eu espero Que você esteja ansioso Porque eu Vou Então gente Muito obrigado Por sua atenção Se você gostou Desse vídeo Deixa aqui embaixo Seu joinha Já se inscreve No canal E é isso aí Muito obrigado Por sua atenção Beijo, abraço Fé em Deus Valeu E fui